Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês Grana extra nos cofres do Fortaleza Voivoda define o time com mudanças e um desfalque de peso E mais, Vasco com problemas dentro e fora de campo E os detalhes finais da decisão de hoje Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora Então já sabe, papou com o dedo no like O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor Eu sou o PM, seja muito bem-vindo E bora lá pro giro de notícias de hoje Terça-feira, dia 21 de maio de 2024 Mais tarde, às 21h30, a bola rola em São Januário No Rio de Janeiro, para Vasco e Fortaleza Os 90 minutos finais de uma decisão de 180 Que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil No jogo de ida na Arena Castelão Lá no dia 1º de maio, feriado Tudo igual, 0x0, onde o Fortaleza Eu só não digo que mandou no jogo Porque houve um momento no segundo tempo Onde o Vasco, devido a algumas mudanças Conseguiu travar o jogo do Leão Mas sim, o Fortaleza desperdiçou um caminhão de gols inacreditáveis O goleiro Léo Jardim e o zagueiro Maicon Foram os destaques da partida pelo Vasco da Gama E a gente ficou com o grito de gol entalado na garganta Porque foram chances realmente inacreditáveis Hoje, a gente espera que a situação seja diferente E o Leão consiga converter Caso crie uma grande quantidade de chances E que se não criar uma grande quantidade de chances Pelo menos nas que criar Consiga ser efetivo Para sair de São Januário com a vitória Consequentemente com a classificação Para as oitavas de final E esperamos que não seja nos pênaltis Mas caso vá para os pênaltis Que o João Ricardo possa estar Em uma noite muito mais iluminada Do que a do Léo Jardim E os nossos batedores Consigam converter com maestria As suas cobranças Comente a sua opinião aqui abaixo Qual a tua expectativa Para essa decisão de hoje contra o Vasco Pela Copa do Brasil Não aceito palpite de placar Quero só a expectativa de vocês aqui Para esse jogo de logo mais, tá? Antes da gente falar um pouco mais Sobre esta decisão entre Vasco e Fortaleza Deixa eu trazer aqui um ponto importante Que eu até trouxe na manchete Como grana extra nos cofres Do Fortaleza Pois é Convocado para a seleção brasileira Ederson ainda pode render receita Ao Fortaleza Entenda Vamos lá O volante Ederson Esse Fortaleza foi um dos convocados Pela seleção brasileira Para a Copa América De 2024 Aos 24 anos O meio campo É um dos destaques do Atalanta E ainda desperta interesse De outras equipes Do mercado europeu O detalhe O time cearense ainda pode ganhar receita Com o jogador Isso porque o Leão tem 0,5% Do valor de uma futura venda O percentual foi definido Através do mecanismo De solidariedade da FIFA Recurso que premia clubes Que revelam atletas Até o Sub-23 Ederson teve passagem Pelo Fortaleza em 2021 Onde somou 58 jogos Com 3 gols E 3 assistências Na época tinha 21 anos A chegada ocorreu Após o empréstimo Junto a o Corinthians Em 2022 Até participou Da pré-temporada Mas não seguiu Ao ser vendido Para o Salernitana Por 6,5 milhões de euros Cerca de 36 milhões Na época Na transferência O time Leonino Ainda embolsou 200 mil reais Já em 2023 O Atalanta Comprou por 21 milhões de euros O que rendeu Um montante de 580 mil reais Aos cofres do Fortaleza Logo O Fortaleza já ganhou Cerca de 780 mil Apenas com as transferências De Ederson Em alta O Valente recebeu Sondagem do Manchester United Na Inglaterra No ano vigente Participou de 57 jogos Com 7 gols E uma assistência Vale lembrar Que a Copa América Começa no dia 20 de junho Então Conforme o Ederson Vai se destacando E vai sendo vendido De um clube para outro Na Europa O Leão Vai lucrando 0,5% Dessa transação O que é Um dinheirinho Muito bem visto E sim É contado Como uma grana extra Extremamente importante Comenta a tua opinião Aqui abaixo Rapaziada O Fortaleza embarcou Sem Brits Para o jogo Contra o Vasco Na Copa do Brasil Vamos trazer aqui Para vocês A lista de relacionados Foram 24 atletas Que o técnico Juan Pablo Voivoda Relacionou O grande desfalque Na relação Foi claro O zagueiro Brits Além dele Lucas Sacha Também não embarcou Com o grupo Renato Kayser Não poderia jogar Porque já jogou A Copa do Brasil Olha o Criciúma Caleb continuou No departamento médico E o Pedro Rocha Também ficou de fora Não sabemos ainda O motivo Mas vamos saber Mais tarde No balanço Do departamento médico Lista de relacionados Goleiros João Ricardo Koslinski Santos Sistema defensivo Felipe Jonathan Pacheco Tinga Dudu Tite Cardona Kusevich Meias Roseto Martínez Zé Wellison Cauã Hércules Pedro Augusto Kevin E Pochettino Atacantes Breno Lopes Pikachu Marinho Lucero Moisés E Machuca Já quero a tua provável Escalação aqui embaixo Comentem Ontem ainda lá no Aero Lion O Breno Lopes Esteve conosco E deu uma sonora Para a imprensa Abre aspas A gente não teve muito tempo Foram três treinos Antes da viagem Agora É um jogo decisivo Importante Sabemos o diferencial Que vai ser para a gente Passar para a próxima fase Estamos bem preparados O professor conseguiu ajustar Aquilo que precisava Acho que agora Chegar no Rio Concentrado E saber a força do adversário Que vamos enfrentar Mas estamos preparados O grupo está bem consciente Do que precisa fazer Reforçou o jogador E ele complementou Pressionando o adversário A gente sabe que vai ter dificuldade Eles vão jogar em casa Diante do torcedor Mas estamos preparados Todo mundo está bem consciente Daquilo que precisa fazer É respeitar o adversário Mas impor o nosso ritmo de jogo E voltar Classificado Foram as aspas finais Do Breno Lopes Concorda com ele? Já sabe Quero ter o feedback Aqui abaixo Agora eu quero trazer para vocês Cinco pontos cruciais Sobre Vasco e Fortaleza Pela Copa do Brasil O primeiro Entender que o jogo de ida Foi 0x0 E que se terminar em paz A decisão será nos pênaltis Quem vencer Avança As oitavas De final Premiação milionária O Fortaleza pode ganhar Um prêmio de 3,4 milhões Caso elimine o Vasco E conquiste a vaga Nas oitavas A equipe iniciou na primeira fase E até o momento Superou o Fluminense Do Piauí Retrou do Pernambuco Com participação E avanços do Mata-Mata Já faturou 5,3 milhões Ou seja Pode chegar aí Num montante De quase 9 milhões 8,7 Para ser preciso Caso passe Do Vasco da Gama Tabu histórico O Leão nunca venceu A equipe do Vasco Jogando lá Em São Januário O Tabu contempla Seis jogos E 40 anos Ao todo São cinco derrotas E um empate Deste modo A classificação pode chegar Com mais uma marca Conquistada por Voivoda Em caso de um novo empate A decisão será através Dos pênaltis Aí que já não conta Como tabu Só conta se ganhar No tempo normal Mudança na defesa Brits não joga E com essa ausência Existe um mundo Onde o Fortaleza Pode jogar no 4-4-2 Com João Ricardo Tinga com o Ceviche Tite e Bruno Pacheco Zé Welleson Hércules Pochettino e Pikachu Lucero e Machuca Eu discordo Eu acho que o Leão Deve ir a campo Num 3-5-2 Com João Ricardo Tinga com o Ceviche Tite O trio de zaga Bruno Pacheco De ala esquerda O trio de meias Com Zé, Hércules E Pochettino Iago Pikachu De ala direita Machuca e Lucero E eu ainda tiraria o Machuca E colocaria o Breno Lopes Tá? Quero a tua opinião Iria de 4-4-2 4-3-3 Ou no 3-5-2 Que eu trouxe pra vocês Comente a sua provável escalação Também aqui abaixo Tá? E o Vasco O Vasco deve ir a campo Com Léo Jardim 9 vezes Com uma assistência Pelo Cruz O Vasco Vasco da Gama No entanto A firma não vem cumprindo Com previsto em contrato A organização Teria até outubro Pra fazer o aporte financeiro De setembro Porém Presidente de Vascaíno O ex-jogador Comandarista Pedrinho Não esperou E entrou na justiça Contra a 777 O motivo não é apenas De tomar o futebol Da gremiação Para a associação civil Sem fins lucrativos Mas sim Passar para outra corporação No caso A Crefisa Que possui como dona Lelê Pereira Mandatária do Palmeiras O Vasco alega ainda Que a 777 Passa por investigação Nos Estados Unidos Novo treinador O Vasco Demitiu Ramon Dias E anunciou O Álvaro Pacheco Técnico português Que já desembarcou No Rio de Janeiro Mas não comandará O Vasco Na partida De hoje Comenta a tua opinião Aqui abaixo Vou mostrar O vídeozinho rápido Peço desculpas Tive um probleminha Aqui na garganta Já nos finalmente Tô aqui com uma pastilhazinha Para ver se melhora Quase que eu não consigo Terminar o vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal A gente se encontra mais tarde Na nossa jornada esportiva A partir das 19h15min O link já tá criado O pós-jogo é logo na sequência Valeu, falou E tamo junto O pós-jogo é logo na sequência